Save Save Family Tô aqui de volta no lugar de o Mateus Shurek do fogo no último vídeo Indo ali na direção da tocha olímpica ali pra acender E queimar o arvorezão doido lá atrás Nossa, eu realmente tentei fazer uma câmera cinematográfica e quase me joguei na corrente Tudo bem! Essa churrasqueira Eu trouxe carvão de fósforo, vambora Seria incrível se ela começasse a gritar Ai caralho, tá quente! Ai meu Deus, pegando fogo! Ai meu Deus, que ideia ruim! Ai que ruim! O Greenpeace não tá gostando disso aí não, moça Bacana, bacana! Deu uma teletransportada boa Por que que a gente teletransportou pra aí? Não faço a menor ideia, né? Olha que lugar bom de soltar uma pipa rapaz Bom, tamo aí, agora vamos ter que avançar até achar a próxima fogueira pelo menos Vamos começar a nossa descendência aqui Ah, dá pra ver o mapa Ah, já dá pra ver o mapa Rapaz Como... Como que a gente veio daqui pra cá? Pô, que viagem boa Pegamos Uber Deu um corte e a gente pegou um Uber pra cá Isso... Cuidado pra não me matar Vamos lá dar uma avançada aqui Crumbling Farron Azula Eu posso só passar correndo? Eu posso só passar correndo A maior preguiça lutar com esses bichos é um monte de bichos, né? Só passar correndo Tem coisa aqui? Ó aqui, eu já tenho uma fogueira aqui Pra que que eu vou ficar lutando com esses bichos? Isso aí Bacana, bom que você tentou Galerinha, aí vocês estão de sacanagem também, né? Vou ter que lutar com 20 pessoas Aí Valeu a pena, pessoal? Valeu a pena, pessoal? Acho que não, né? Acho que não! Olha aqui Quanta coisa voadeira, viu? Eu sei que eu tenho que passar correndo aqui que vai parecer um bichão doido Tá até vindo, ó Já vi até a sombra dele vindo Por que que eu parei de correr? Não sei Mas vou pegar aqui os negocinhos Não sou Tá bom O senhor pode ficar Ficar de boa aí Eu não quero saber de conversar com o senhor Uh, caramba Calma aí Deixa eu quieto aqui que eu tô só passando Perigoso esses dragão Ver pior que pombo isso aí É uma desgraça Isso aqui ó Dragão é o pombo medieval, né? Você passa em qualquer lugar Nessa época tinha essas porra vando Não tô no pique de lutar com você Não estou no pique de lutar com você Não estou no pique Não estou no pique Realmente não estou no pique Acho que é pra cá que eu tenho aqui, né? Opa, calma aí, galera Deixa eu passar Tô só indo embora Eu só tô pegando as graças Tô indo embora Não tô incomodando ninguém Você tá entendendo? E você tá vindo atrás de mim Olha só que maldito Olha só que chatão, hein? E aí? Legal, né? Bacana Não, 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 não Sai de perto de mim, meu querido Vou cair nesses lugares aqui Peguei um Olha o sino do mineiro Mineirador Mineiro é foda, né? Não é tão difícil de achar o caminho nesse game, viu? Ai, nossa, achei que isso aqui era... Talvez seja um pouco quando você acha que lugar que... Não dá pra subir, dá pra subir Licença, 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 licença Talvez eu caia aqui, não caí ainda Tá tranquilo por enquanto Galerinha hostil, galerinha hostil Galera não tá aqui pra brincadeira, viu? Olha, tem uma fogueira Ai, que susto Não faz comigo não, filho Porra, tá só passando O bicho vem pulando Eu tô perto do... Do próximo chefe É, acho que o próximo chefe é ali atrás mesmo Então, calma aí, deixa eu ativar isso aqui Tá bacana Bom Eu tenho um plano pra lutar com os bichos que estão ali na frente Eu tenho esses trecas aqui de... Fazer os bichos dormir Aí meu plano é usar isso nesses bichos que tem um tease bom, viu? É... Aí o que que eu fiz? Eu fui lá, gastei minhas runas Fui lá naquele esqueminha lá de... De matar o... Um pássaro lá num... Num lugar doido lá pra poder pegar a runa E terminei de upar meu boneco Agora vamos lá tentar matar os bichos, né? Eu não sei bem como é que... Eu taco o negócio deles direito Mas eu vou descobrir Eu vou descobrir E o chatão tá vindo atrás de mim Não para Tá tacando fogo lá, igual imbecil Tá... Bacana, bacana Agora como é que eu taco esses negócios que eu não faço ideia? Eu acho que eu tenho que tacar no meio dos dois, mas... Talvez eu vá errar os dois no caso, né? Mas vamos lá Vai aparecer agora os bichão Na real acho que é melhor eu mirar num Não pegou Ui, não pegou Não pegou nenhum nem outro Ai carai, por que que não tá pegando? Ae, dormiu, um dormiu Infelizmente O outro tá completamente não dormido Cara, por que que eu... Eu não vou conseguir usar ajuda ao mesmo tempo Nossa, isso deu dano, hein? Matei um, matei um Tá tranquilo, tá tranquilo Agora pra matar outro, eu posso fazer o seguinte Eu bebo isso aqui Eu chamo o seu da vaca negra Eu uso isso aqui E eu uso isso aqui E aí a gente vai lá atacar o bicho junto Um, dois Um, dois, três Quatro E aí corre um pouquinho porque eu esqueci de tomar meu negocinho Mas tá tranquilo O bicho vai rodar, vai rodar, o bicho vai rodar Vamos preparar aqui pra não tomar Distraído Não consigo, não consigo Porque ele tá rodando em volta do bagulho Ui Ui Agora você se ferrou, bichão Tá bom que eu posso só atacar Cadê o outro negócio? Ai meu Deus Tá tranquilo, tá tranquilo O vaca negra resolve O vaca negra é muito brabo O assassino da vaca negra Vambora Um, dois, errei, tava longe Tava longe, tava longe, tava um pouco longe pra isso Um, dois Desviei Nossa, não desviei não Nossa, ele quase me matou, meu Deus Ele chamou o amiguinho dele Mas agora vai morrer os dois Não vai não Vai lá vaca negra Ai, tomei o negócio errado, muito bom Eu nem tenho mais pra tomar Ai, caramba Matou, matou Ui, matou Gastei os frascos inteiros, mas matou Nossa Tá Talvez a estratégia tenha sido Executada porcamente Sim Funcionou mais ou menos Funcionou mais ou menos Funcionou mais ou menos Só precisei gastar Trinta Negócio pra fazer um dos bichos do homem Mas valeu a pena Bom, isso aí Matamos o gordo e o magro Foi É, consideravelmente difícil Levando em conta que eu usei um monte de negócio a pé pra matar os bichos Mas tá bom Ainda fiz um monte de besteira na estratégia Mas o que importa é que estão mortes E esse é o final do vídeo Obrigado por assistir Se curtiu deixa um like Se inscreve aí se não for inscrito E valeu